Cinco pedras indicadas para trabalhar a nossa energia feminina, a nossa conexão com o nosso feminino. Vem comigo aprender um pouquinho mais sobre elas. Essa aqui é o quarto rosa, a pedra do amor, da cura emocional. Essa pedra ressoa muito com a energia feminina, que é uma energia de leveza, de amorosidade, de tranquilidade e carinho. Essa aqui é a pedra do sol. A pedra do sol trabalha o nosso poder, o nosso brilho pessoal, nossa autoconfiança, nossa autoestima, para a gente sempre acreditar em nós, confiar em nós e encontrar a luz dentro de nós. A pedra da lua é uma poderosa pedra de conexão com o feminino, com a nossa energia feminina. Além disso, ela também trabalha a energia da cura emocional, trabalha o encerramento de ciclos, para que a gente consiga encerrar ciclos, começar e recomeçar. Essa aqui é a pedra crisocola. A crisocola, além de trabalhar a conexão com o nosso feminino também, ela é uma pedra que ajuda a gente a trabalhar a comunicação, a gente expressar o que a gente sente, conseguir dizer o que a gente sente, expressar nossos sentimentos. Ela também é uma pedra que ajuda a gente a olhar para a nossa sombra, para conseguir integrar ela. O jaspe vermelho é uma poderosa pedra que trabalha a energia da segurança, da clareza. E é uma pedra que ajuda a gente a curar traumas, a curar abusos. Também é uma pedra muito indicada para ser utilizada por mulheres.